Vamos agora começar a nossa conversa com a equipe da Santa Casa que está aqui presente, chegou também o meu amigo doutor Francisco Salles. Doutor Francisco Salles, é um grande prazer recebê-lo. Bom dia, bem-vindo ao nosso programa. Bom dia, Otávio, é um prazer estar aqui junto com as colegas de trabalho, agradecer a população que está nos ouvindo e permite entrar na sua casa, as colegas de trabalho, enfim, a todos que nos ouvem, nos dão o privilégio de poder nos ouvir, a gente poder falar alguma coisa sobre Santa Casa de Misericórdia e Tejubá. E cumprimento também as demais integrantes da equipe, a Ana Paula Carvalho. Ana Paula, bom dia, prazer em te receber. Bom dia, Otávio, bom dia a todos os ouvintes. Gostaria, em nome da Santa Casa, estar agradecendo a abertura da rádio, estar falando um pouquinho dos projetos da instituição, um pouquinho da Santa Casa. E falo também com a Fernanda Castro. Fernanda, prazer te receber, bem-vindo ao Conexão Itajubá, nas ondas da panorama. Obrigada, bom dia, eu que agradeço poder estar aqui, é um prazer. Bom, eu começo com as meninas, se me permite, doutor Francisco. Fernanda, eu gostaria que você falasse sobre, são três projetos, vamos chamar o tripé da Santa Casa nesses projetos sociais. Gostaria que você falasse sobre um deles. Ok, bom dia, vamos começar falando sobre o SASB. O SASB é o Serviço de Assistência à Saúde Beneficiente. É um projeto que tem como objetivo arrecadar doações para a nossa Santa Casa. E com o seu recurso, né, nós vamos destinar o recurso para melhorias na estruturação física e aquisição de equipamentos que vão possibilitar um melhor atendimento de qualidade e de humanização ao paciente. O doador que adquiriu o SASB, ele conta com alguns benefícios que nós podemos dar, que são descontos em consultas, exames laboratoriais, exames de imagem, como radiografia, tomografia, mamografia e ultrassonografia. Então, peraí, vamos só explicar o que que significa SASB. SASB é o Serviço de Assistência à Saúde Beneficiente. Agora, ou seja, a Santa Casa, ela tem uma série de serviços. Exato. E quem for colaborador do SASB tem desconto nesses serviços. Exatamente. Eles nos ajudam e nós também os ajudamos. Agora, esse desconto varia de serviço para serviço, com o volume da doação, a quantia a ser doada? Nós temos alguns planos que a gente apresenta, pode ser doação familiar, doação individual e estudantil. O desconto, o percentual é o mesmo para cada um dos doadores. Nós oferecemos 40% de desconto em consultas ambulatoriais e nos exames conseguimos até 50% de desconto. Agora, que consultas ambulatoriais são essas? Nós temos várias especialidades lá na Santa Casa, né? E a gente pode contar com a maioria dos médicos que trabalham lá. E, por exemplo, a gente tem cardiologista, a gente tem otorrino, temos também especialidades não médicas, mas que são procuradas como psicóloga, fonoaudióloga. Então, a gente tem uma gama muito grande de serviços que estamos prestando para a população e, através do SASB, a população ainda consegue um desconto maior. Muito bacana. Isso aí é quase como um plano de saúde? Pode dizer isso? Não é um plano de saúde. É uma doação que a pessoa faz para a Santa Casa e, em contrapartida, nós temos alguns benefícios que nós podemos oferecer. Agora, me explica uma coisa. Como é que é feito isso? A pessoa faz a doação e solicita o serviço ou a pessoa vai doando, vai doando, aí de repente ela precisa do serviço? Como é que é isso? Nós temos um serviço na administração, temos um escritório lá, através do escritório a pessoa faz um cadastro e nós emitimos boletos que vão encarnir na casa da pessoa e a pessoa paga mensalmente a quantia que ela estabelece de acordo com o plano familiar ou individual ou estudantil e ela pode usar, a partir do momento da adesão, ela já pode utilizar dos serviços, dos descontos oferecidos. Então, ela já pode fazer uma consulta com desconto, o exame com desconto. Agora, nesse... eu pergunto agora ao meu amigo, doutor Francisco, nessa parceria existe um tempo mínimo onde a pessoa precisa fazer essa colaboração, porque tem gente que pode, faz a colaboração, faz o uso do serviço até da cirurgia e para. Seria a mesma coisa que eu perguntasse para a pessoa que precise ter uma doença. A sua doença, quando que ela vai chegar? Então, baseado nesse conceito de que a doença vem qualquer hora, a partir do momento que a pessoa é um doador, faz parte disso, é lógico, é óbvio, é necessário que ela já tenha a atenção de imediato. Ou seja, as consultas já poderão ser... poderá ter as consultas de imediato, os exames de imediato, tudo. Tudo bem, mas eu pergunto, e se ela recebe o benefício e para de doar? Isso vai de cada um do ser humano, mas não é isso que a gente tem encontrado na Santa Casa. As pessoas que entram para esse tipo de doação, eles na grande maioria, Otávio, ficam. Agora, Fernanda, para as pessoas terem informação sobre o SASB, elas podem ligar na Santa Casa, ter algum site com isso? Sim, ela pode entrar em contato através do telefone 3629-5600 e através do site também, ela pode entrar em contato. E temos um e-mail, que é projeto.sas.sas.santacasa.itajubar.com.br Beleza, agora eu pergunto para a Ana Paula sobre o troco para a vida. Sim. Como é que é isso? Então, Otávio, esse projeto teve início no dia 29 de dezembro, né? Esse projeto consiste na distribuição de pequenos cofres nos estabelecimentos de Itajubá e da região também. São cofrinhos no modelinho de um botijão com adesivo da Santa Casa. Fazemos as visitas nos estabelecimentos e em alguns locais fazemos o contato por telefone e por e-mail também, convidando o responsável a participar. Assim, autorizando, deixamos o cofrinho no estabelecimento, estabelecimento onde o cliente pode estar depositando sua moeda, seu dinheiro, seu troco, que serão revertidos integralmente para a Santa Casa. Até hoje, já temos mais de 200 cofres distribuídos em Itajubá e região em menos de dois meses de projetos. Nosso plano é, até o final do ano, ter mais de dois mil cofrinhos. E é uma receita que está vindo para a instituição, que pode estar melhorando nosso espaço, na compra de materiais, de medicamentos, que vão beneficiar os clientes da instituição, que são atendidos, trazendo mais humanização e mais qualidade ainda no nosso serviço prestado, que toda a população já conhece o nosso serviço, que é tão humanizado na nossa região. Essas campanhas, elas têm previsão, bom, iniciar já iniciaram, mas elas têm previsão de término, doutor Francisco? Não há previsão de término, porque elas vieram para ficar. E como elas já têm nos mostrado, por exemplo, permita-me colocar, a gerente Fernanda, o Sars, por exemplo, já tem um impulso muito grande de doadores, veio para ficar, a energia elétrica, a doação através da conta de luz, né, na energia elétrica, já veio para ficar, esse projeto, o cofrinho também já veio para ficar, então não tem tempo definido, delimitado para acabar. Tem bom senso para as pessoas doarem e nós continuarmos com o projeto. Fernanda, só para a gente fazer uma recapitulada, eu gostaria que você desse um contato que servisse para todas as campanhas, porque aí é para as pessoas não ficarem preocupadas, assim, ah, para que lado eu vou? Então, qual o contato para todas, tanto para do lençol, para da energia, do troco para a vida e do Sarsby? Nós temos o telefone da Santa Casa, que é o 3629-5600, ou o telefone 9908-8557. As pessoas que vão atender nesse telefone é a Ohana ou Douglas, e eles vão direcionar para as pessoas que forem cuidar de acordo com o projeto que o doador escolher. Perfeito. Bom, eu queria agradecer a presença do trio da Santa Casa aqui, doutor Francisco Salles, muito obrigado por ter vindo, meu caro amigo. Prazer em revê-lo. Obrigado, Otávio, pela oportunidade de estar com você, pela oportunidade de abertura dessa emissora, conceituada emissora, a todos que estão engajados nessa causa. Muito obrigado. Deus lhe pague, melhor palavra, né? Ele paga sempre, né? Sim. A gente que deve, né? Mas Deus está sempre em dia conosco. Fernanda, muito obrigado por ter vindo. Ana Paula, obrigado. Sucesso na campanha, parabéns pela iniciativa. Aliás, tem uma pergunta aqui. Já estou fechando a entrevista sem ouvir aqui o ouvinte. A ouvinte precisa fazer um exame de mamografia. Ela trabalha durante a semana. Só pode fazer o exame no sábado. Quem ela pode procurar? Ela pode procurar o SADT na Santa Casa e pode fazer o agendamento. No telefone? O telefone 3629-5600. Ela pode falar no SADT e ela agenda no sábado. Outra que... Já pegou aí o telefone, ouvinte? Beleza. Então, outro ouvinte pergunta. Existe um valor mínimo ou máximo para doação? No SADT nós temos três planos. O estudantil é R$ 30,00. A modalidade individual R$ 57,00. E o familiar R$ 80,00. Abrange no máximo seis pessoas. Mas no projeto que a gente arrecada através da conta de energia elétrica, o mínimo é R$ 5,00 e o máximo fica de acordo com a condição da pessoa. Mas como é que essa pessoa faz para fazer a doação para a energia elétrica? Fala com vocês ou fala com a ACMIG? Fala com a gente na Santa Casa. Temos um formulário e a pessoa assina, autorizando, do mesmo jeito que ela pode também desistir e cancelar com a gente lá na Santa Casa. Beleza. Bom, eu queria agradecer mais uma vez vocês, o trio, a Fernanda Castro, a Ana Paula Carvalho, o doutor Francisco Salles, divulgando aqui esses projetos muito bacanas da Santa Casa de Misericórdia.